Benfica Foi o árbitro, foi o árbitro, foi o árbitro que evitou E no fim do encontro e o Benfica assim ganhou É uma grande postoação, a vitória é fazer jus Feito lista de seus abertos, fomos ao sábio da luz Não há ninguém que não diga mal do Benfica em geral O Benfica é Benfica, o melhor de Portugal Foi o árbitro, foi o árbitro, foi o árbitro que evitou Ai, não vou, ganhou o Benfica, foi o sábio quem marcou Foi o árbitro, foi o árbitro, foi o árbitro que evitou E no fim do encontro e o Benfica assim ganhou O Benfica é Benfica, o Benfica é verdadeiro O Benfica sempre ganhou em Portugal e no estrangeiro É tudo que é benfica, eu canto esta canção Palmas e muitas palmas com alegria e coração Foi o árbitro, foi o árbitro, foi o árbitro que evitou Ai, não vou, não vai, o Benfica foi ao sábio quem marcou Foi o Árion, foi o Árion, foi o Árion que atentou E no fim do encontro e o Benfica se enganou Foi o Árion, foi o Árion, foi o Árion que atentou E no fim do encontro e o Benfica se enganou Ganhou Ganhou